Pessoal, hoje, 10 de maio de 2024, é o grande dia, o dia que o pessoal aqui do depósito Areião Cravinhos vai sair em convólio aí, três carretas pra levar os donativos lá pro pessoal do Rio Grande do Sul. Vem comigo, vamos conferir. Direto do Jardim Jacira e Tapicerica da Serra, rumo ao Rio Grande do Sul. Olha aí, gente, logo de cara a gente já chega aqui, se depara com essa pilha de água mineral. Aqui, uma série de outras coisas, donativos, olha só. Alimento não perecível, açúcar. Aqui tem fralda, tem roupa diversas aqui, essas sacolas. Ali nós estamos vendo a primeira carreta, olha quanta cor que tem ali, gente. Do outro lado, já tem uma galera ali, um batalhão de pessoas trabalhando pra organizar a doação ou as doações que vão sair daqui a pouquinho nessa carreta. E tem outras duas que estão pra chegar ainda, pra ir lá pro Rio Grande do Sul. Aqui, aqui nós temos o pessoal trabalhando aqui, ó, mais uma pilha de água. Muita coisa aí que o pessoal arrecadou. É a solidariedade. Você que fez a sua doação. Tá vendo aí o resultado. E daqui a pouquinho o pessoal vai estar saindo diretamente pro Rio Grande do Sul pra ajudar os nossos irmãos que estão lá aguardando a chegada desses donativos, olha só. Do outro lado da rua, mais um monte de donativos aqui, ó. Quanta coisa. Tem sapato. Opa, caindo aqui. Deixa eu arrumar. Nessas sacolas tem diversas coisas. Tem mantimentos, tem sapato, tem roupa. Tem cobertores, tem de tudo aqui. E o pessoal tá aqui no mutirão, trabalhando. Olha só, fraldas. Todo tipo de material de primeira necessidade, o pessoal tem aqui. Então é a doação que você fez, sendo aqui encaminhada. Olha o Cacá aí. Tudo bem, Cacá? Tudo bom? Beleza, meu irmão? Bom, ajudando o pessoal aí do Rio Grande do Sul, né? O pessoal, né? O pessoal merece, né, Cacá? O pessoal merece. É a solidariedade. Com certeza. E o pessoal aqui se juntando pra trabalhar. Com certeza. Pra organizar tudo, colocar no caminhão ou nos caminhões, né? É. Pra daqui a pouquinho partirem vestindo Rio Grande do Sul. Olha só. Primeira carreta ali, tá sendo abastecida agora. A galera aqui em mutirão, trabalhando. Pra colocar ali os mantimentos. Aliás, essa carreta vai... Pelo que eu tô vendo, só vai água nessa carreta aqui, né, minha querida? Nada, vai comida, vai misturar. Vai misturar aqui? Pode só ver aqui, ele pode falar. Hã? Ele pode falar agora. Ah, tá ali o Diego, né? Beleza, gente. Aqui vai o que, Diego? De tudo um pouco. De tudo um pouco. Vai de tudo um pouco nessa carreta aqui, né? De tudo um pouco. Tô vendo bastante água aí? Vai água, vai cesta básica, vai roupa, vai... Ah, vai de tudo um pouco. Vai de tudo um pouco. O Diego, o Diego não, desculpa. O Elton falou que vai sair mais que uma carreta, é isso? Quatro. Quatro carretas? Quatro carretas. Então, olha só, gente. Então, tá aí a carreta sendo abastecida. Daqui a pouco eu vou subir lá um pouquinho e mostrar pra vocês. Vai de tudo um pouco nessa carreta aqui. Serão quatro carretas como essa, saindo daqui do depósito Areião Cravinho, diretamente pro Rio Grande do Sul. Hoje, dia dez de maio de dois mil e vinte e quatro. O pessoal deve sair daqui por volta das sete, oito da noite, com destino ao Rio Grande do Sul, levando então todo esse material que você também ajudou, contribuiu pra ajudar os nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul. Coisa linda. E cada vez mais vai chegando donativa aqui, ó. Olha o corcelzinho aí. Vai chegando carregado aí, ó. Mais doações pra ajudar o pessoal lá do Rio Grande do Sul. Só um pouquinho mais pra frente. Só um pouquinho mais pra frente, pessoal. É aí a... Perto do poste ali, por favor. A corrente do bem, o pessoal se unindo. Mais um carro também aqui, vem chegando com mais donativos. Mais dois. Mais dois, né? O de trás também. Então é muita... É muita gente aí na solidariedade, unindo esforços em prol dos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Pessoal aí arregaçando as mangas num trabalho conjunto. Porque daqui a pouquinho eles vão partir com quatro carretas levando todo tipo de mantimento, todo tipo de material de primeira necessidade lá pros nossos irmãos do Rio Grande do Sul. E aqui tem bastante coisa ainda. Eu vejo aqui de tudo, hein? Mais água, calçados, fralda, papel higiênico. Tem de tudo e mais um pouco aqui. E você contribuiu com a sua doação. E eu tô aqui pra mostrar como que o pessoal tá se organizando, pra tá levando o que você contribuiu, o que você doou, pra fazer chegar nas mãos das pessoas que estão precisando neste momento lá no Rio Grande do Sul. Gente, é realmente de arrepiar, é realmente bonito de se ver o pessoal aí se doando, trabalhando em prol da solidariedade pra ajudar os nossos irmãos que mais precisam neste momento. Olha aí, gente. Cabe coisa demais nesse caminhão aqui, viu? É, a gente tá mostrando aqui. A ideia é mostrar pro pessoal ver que realmente o trabalho do pessoal do Caravinhos aqui é sério. É isso aí, gente. Daqui a pouquinho, por volta de 7, 8 da noite, vai sair daqui um comboio com 4 carretas, 4 caminhões lotados, com doações e com donativos pra ajudar os nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul. E você que doou também faz parte desta ação e eu só tenho a agradecer. Valeu!